Gente, isso aqui é uma tortilha, é um pão com ovo, batata e queijo. Bem gostosinho. Estou experimentando aqui uma tortilha, que serve aqui como a entrada do prato aqui. Então tem esse pãozinho com esse pedaço de ovo e batata em cima. Gente, a tortilha é muito boa. Eu gosto muito das tortilhas. Aqui nós vamos subir e ver a catedral e alguns pontos também turísticos e históricos aqui da cidade, que é uma cidade que é a primeira cidade, assim, depois de Portugal, no caminho de Santiago de Compostela. Então bora lá comigo conhecer então a catedral aqui de Tuy, na Espanha. Bora lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Gente, fantástico, tem umas roelas assim, sabe, bem medievais mesmo, assim, muito bonitas, eu peguei aqui o projeto de caminho turístico aqui pra dar uma olhada, mas é claro que nem dá pra ver tudo, porque é muita coisa pra ver, mas eu tô contornando aqui a catedral. Gente, fantástico, viu, vale a pena, se você vier aqui pra esses lados, vir conhecer Tui, porque é maravilhosa a cidade, vale a pena cada centímetro, viu, tô amando. Deve ser fantástico fazer o caminho de Santiago de Compostela, né, gente, é que eu sei que eu não vou aguentar, imagine, caminhar todos esses quilômetros até lá, eu não consigo, é muita coisa pra mim, mas se eu tivesse estrutura física pra fazer esse caminho de Santiago de Compostela, meu Deus, que coisa maravilhosa, só de estar aqui nesse pedacinho aqui de Tui, caminhando nessas vielas, a gente já faz uma introspecção aqui com a gente, vendo aí, olhando pra dentro da gente, você imagina fazer todo o caminho mesmo de Santiago, que eu acredito que quem faz relata mesmo que é fantástico, e deve ser mesmo, porque é uma introspecção muito grande, é maravilhoso, se eu tivesse estrutura física, eu faria com certeza, mas eu sei que eu não ia aguentar mesmo fazer, mas eu vou tentar fazer esse caminho aqui, conhecendo pelo menos as cidades que estão aí nessa rota aqui, vou tentar fazer aí, fazendo de ônibus, de trem, e conhecendo aí as cidades, mas realmente a pé, eu não vou ter condições de fazer, porque precisa de muita estrutura física pra isso, muito preparo físico pra fazer, mas é fantástico, quem tiver condições físicas pra fazer, faça, porque é uma introspecção muito grande que você tem, e um contato muito grande consigo mesmo, então bora lá, vou filmar um pouquinho mais ainda aqui de Tui pra vocês. Olha gente, achei bem interessante isso daqui, que ele é tipo um semáforo, que a hora que o carro chega, que acende a luzinha verde, ele abaixa pro carro passar então na rua, então ele é um semáforozinho aí, que tem nas ruas aqui, que você vai, quando tá vermelho ele fica levantado, e quando está então verde ele abaixa, bem legal, também não conhecia esse tipo de semáforo, em Portugal nunca tinha visto isso daí, não sei se lá tem ou não, deixa o comentário aqui se você é português, deixa o comentário se realmente tem aí em Portugal esse tipo de semáforo ou não. Bom gente, então, o vlog de hoje foi esse, então, aqui na cidade de Tui, como vocês puderam ver, fantástica, maravilhosa, vale a pena, cada centímetro que você venha conhecer aqui, eu adorei, não preciso nem dizer, né, vocês viram aí, durante o percurso que eu vim comentando com vocês, fantástico. Bom, se você está gostando então dos vlogs que eu estou fazendo aqui na Espanha, deixe seu like aqui pra fortalecer o canal, se inscreve se você não está inscrito ainda, se você quer participar também no grupo lá do Facebook, o link vai estar aqui abaixo, ali nós temos o contato diariamente também, então vai lá também, pede adesão no grupo pra que a gente possa então estar interagindo mais aí com você no dia a dia. Eu deixo um grande abraço aqui de Tui pra vocês, espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!